Olá galerinha do canal Global Tech Brasil, tudo bem com vocês? Desde já agradecendo todos os likes aí no vídeo, porque eu tenho muitas dicas para passar para vocês aqui sobre eletrodoméstico no geral. Hoje a nossa dica, dá o like gente nesse vídeo e por gentileza, se você não é inscrito, se inscreva que você vai receber muita dica boa de eletrodoméstico no geral. Trabalho na área há mais de 15 anos. Tá, e quero compartilhar tudo que eu puder com vocês. Gente, vamos lá. Teve uma pessoa que me perguntou o seguinte, como que eu faço para saber o padrão da ligação do ventilador Arno? É o VFM2, mas aí 95% ou 99% da Arno é padrão. O fio branco, o vermelho, aqui o preto e o azul. Perfeito? A dúvida da pessoa seria ligar aqui porque ela queimou o ventilador dela e comprou uma nova bobina e perguntou como é que liga. Muito importante, se você inverter um fio você vai queimar a bobina. Esses três que a gente está vendo aqui, vamos lá. Esses três aqui, juntinho aqui, presta atenção. Aqui fica melhor. Esses três, esse um, dois e três. Esses três pinos são velocidade. Velocidade. Então, a gente vai primeiramente ligar as velocidades. Quem são velocidade aqui? Dos quatro? Branco, azul e preto. O que eu vou fazer? Já vou ligar aqui. Branco, azul e preto. Na ordem. Nessa ordem da chave aqui. Branco, azul e preto. Aí sobra o outro lado aqui. Sobra o outro lado com três terminais. Esse do meio, gente. O cabo de energia que vem da rua, que vem do ventilador, do chicote. Esse aqui, são dois. Um azul e um marrom. Então, o isolado, você vai ligar no meio. Presta atenção aqui. No meio, cabo de energia que vem da rua. Cabo de força. Fez a ligação dele no meio, sobrou dois. E agora? Um vai ser o vermelho, que é o linha do ventilador Arno. A Arno, a maioria, o vermelho é linha. O que sobrou os dois, um vai ser linha. E o outro vai ser o da energia que sobrou. Cabo marrom aqui. Pronto, você está com o ventilador Arno ligado. Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo. Perfeito, gente? É só ligar e funcionar, tá bom? Essa é a ligação da bobina do ventilador Arno. Por que eu coloquei essa aqui? Porque 99% é padrão. Tá beleza? Qualquer dúvida, vou deixar o WhatsApp aí pra você. E você me procura no WhatsApp. O meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento com você. Independente de qualquer coisa. Um abraço pra vocês. Muito sucesso. Deus abençoe vocês. Like no vídeo, compartilha e se inscreva se você não é inscrito ainda. Um abraço.